No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as minhas comprinhas que eu fiz na viagem Disney lá em Orlando Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos Se vocês quiserem assistir as comprinhas dos docinhos estranhos de Orlando, cliquem aqui Bom, essas são minhas comprinhas Bom, como foi a minha primeira viagem internacional A gente trouxe algumas coisinhas que não tinha aqui e que eu gostei bastante Que a gente acabou fazendo a viagem quando o dólar estava alto, né? E tinham muitas coisas que não compensavam trazer porque estava o mesmo preço que aqui Então para quem encheu um monte de malo Bom, de roupa eu só comprei esse maior aqui Que vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores Deu um trabalhão achar ele De equipamento para ajudar nas gravações A gente comprou esse carregador de USB de ligar na tomada Aqui ó, se conecta 4 USB aqui e liga na tomada E esses carregadores portáteis E compramos bastante desses carregadores portáteis Super quebrou um galho Então era só deixar carregando durante a noite E na hora de ir nos parques é colocar na bolsa Então era assim, dava para manter a câmera carregada o tempo todo A gente comprou no Walmart logo que a gente chegou Tem um igual a esse que é para carro, só que está lá no carro do meu pai Quando um parque é longe, igual o Burst Gardens Você vai deixando carregar no carro se precisar Então eu carrego o celular, câmera A gente não ficou na mão Isso aqui foi excelente nas minhas gravações Bom, agora eu vou falar dessa sacolinha aqui Que eu já gravei para vocês Que é da lojinha It's Sugar Que tem aqui os docinhos, né? Eu já comi todos os docinhos que eu comprei na It's Sugar Em todos os vídeos que eu já gravei De especial de Halloween Aí aqui tem alguns docinhos que eu comprei no parque Aí eu aproveitei para guardar algumas outras coisinhas de docinhos Aqui nessa sacolinha de outras lojas Essa eu comprei na Ross Eu já fiz esse desafio com a minha mãe no avião Aí no parque do Harry Potter eu comprei mais feijõezinhos de todos os sabores E se vocês quiserem assistir os docinhos que eu comprei na lojinha It's Sugar Está aqui no canal E no parque Island of Adventure A gente comprou essa varinha No parque do Harry Potter E a minha varinha é da Hermione Granger Vem com esse mapinha aqui para você fazer os feitiços Aqui está o mapa dos dois parques do Harry Potter Universal e o Island Olha que linda, gente! E com essa varinha eu fiz vários feitiços pelo parque E eu gravei para vocês o vídeo de feitiços com a varinha da Hermione E se vocês quiserem assistir, clique aqui Essa varinha é interativa, gente Aqui na pontinha ela tem essa bolinha E aciona os sensores pelo parque Então tinham várias janelas para fazer os feitiços Eu amei essa varinha Vem nessa caixa e nessa sacolinha aqui Bem protegida Só que ela só vai funcionar no parque, né, gente? Tem as varinhas que não são interativas e são mais baratas Mas como eu queria gravar os feitiços pelo parque Eu comprei essa interativa Aqui tem esses três copos super legais Que eu comprei nos parques Esse eu comprei no Busch Gardens E ele é refil de refrigerante Ou seja, a bebida que você quiser beber Esse outro é a mesma coisa Mas eu comprei no Sea World Esse eu comprei no Parque da Universal Ele está com essa decoração de horror Porque de noite estava tendo o mês de Halloween E ele também era de refil Ou seja, então você pode comprar esse copo E passar o dia bebendo refrigerante à vontade Muito legal Tinha vários sabores diferentes para experimentar Bom, no parque do Sea World Eu ganhei essa sacolinha especial de Halloween E conforme eu passava nas atrações Tinha uns personagens com baldes de doces Aí eu chegava com a minha sacolinha e fazia assim Doces ou travessuras E eles enchiam de doces Foi muito legal Claro que eu já comi todos os doces, né? E sim, os doces eram uma delícia Eu fui na loja Lego Comprei alguns Legos Tem esse Lego aqui que é do Star Wars Gente, eu amo Lego E eu vou montar todos para vocês Tem esse outro Lego do Star Wars também E tem esse outro Lego do Star Wars Aí tem esse outro que aqui é da Marvel Super-heróis Tem esses Legos do Scooby-Doo Esse outro Lego Eu fui em vários mercados diferentes Da rede Walmart E cada um eu comprei um brinquedo Então tem esses Shopkins Que eu até mostrei para vocês Nos vídeos anteriores Eu comprei esses todos no mesmo Walmart Esse Shopkins é diferente É uma sorveteria E é da sessão 3 Que é o Co-Creme Collection Aí tem esse Que é uma doceria Que é Cupcake Collection Que também é da sessão 3 Esse que também é da sessão 3 Que é de Fast Food Collection Que são batata frita Sal, ketchup, hambúrguer Esse aqui é um salão de beleza Então tem coisas para cuidar das unhas Do cabelo, do rosto, da boca Maquiagem E é da terceira sessão Esse é uma loja de sapatos Que é a Shoe Dusley Então aqui tem vários Shopkins sapatos Salto alto, galochas, tênis Dispositor E é da terceira sessão Tem esse aqui que é da primeira sessão Que é a loja de Shopkins O mercado, o small market Tem o caixa, o carrinho A porta, o escorregador Eu vou filmar cada um para vocês individualmente Eu comprei essas 3 cestinhas De 2 Shopkins surpresas Da terceira sessão Olha, eu não lembro qual dos Walmart Que eu comprei As massinhas Play Doh Ai, tá pisando Quem me conhece sabe que eu amo Leve E massinha Essa é a massinha Que você tem um moldezinho Em formato de cocô Ai você põe a massinha Fecha Faz o cocô Pode fazer milho e amendoim Tem 3 tipos diferentes E ainda a massinha tem o cheiro Me do Ai dá pra você fazer a massinha E brincar com alguém aí Essa aqui é uma doceria Com forninho de fazer biscoito Fazer bolinho E muitas outras coisas E vem cores de massinhas diferentes Essa aqui é a do Minions Esse aqui é o cabeleireiro do Minions Que você faz vários cortes de cabelos legais Tem várias cores de massinhas também Tem essa outra lojinha aqui de cupcake Que vem várias cores de massinhas E que dá pra fazer vários cupcakes super fofinhos E tem esse que é o doutor Esse aqui você brinca de ser dentista Então você cuida desse paciente Você trata os dentinhos dele Muito legal E tem essa última massinha que é de você fazer o café da manhã Aí você pode fazer na frigideira Ovos com bacon, cogumelo, queijo, waffles, torrada Muito fofinho Vem várias cores de massinha também Eu não lembro se eu comprei na Toy Russ, no Walmart Sei lá Mas eu comprei esses três saquinhos do My Little Pony Que são surpresinhas Tomara que eu não tire repetido Aí eu comprei essa Monster High Que não tem aqui no Brasil Bom, pelo menos eu não achei aqui Que é de edição limitada Olha que linda Ela é a Amanita Nightshade Essa aqui, todos vocês já devem conhecer Que é a mola Só que é aquela colorida que vende em todo lugar Mas essa aqui é de metal E não é colorida E ela é bem pesada Muito legal, né? Aí tem esse aqui que tava atrás de mim Que é o Kixels Que você vai montando em quadradinhos Aqui você vai montando o seu Esse Kixels é bem legal Porque você monta seus bonequinhos E tem várias pecinhas quadradinhas coloridas Depois você passa o spray E seu bonequinho fica grudado Muito legal Tem esse aqui Que é tipo um Lego Que é o Kinex Que é uma montanha russa De montar Tem várias pecinhas E ela tem 60 centímetros De altura Aqui tem o motorzinho E ela vai andando sozinha E funciona que nem uma montanha russa Tipo um ferrorama Muito legal Deixa eu pegar aqui Esse também é Kinex E é um parquinho de diversões Que vem com esse bonequinho Você também monta ele com as pecinhas Eu vou montar todas as pecinhas E depois ele vai funcionar Sozinho Porque vem com essa bateriazinha Muito legal Bom Aqui eu tenho mapa de cada parque E lá tem mapa em português Então se você for comprar o ingresso Para ir ao parque Fique tranquilo Você vai se virando Eu mesma fiz várias anotações Do que eu queria fazer Aqui no mapinha Esse aqui é do Animal Kingdom Que foi o primeiro parque que a gente foi Vem tudo bem explicadinho Gente Quais são as atrações Quais são os horários É bem legal E você se programa Bom Aqui tem esses cartõezinhos Que eu ganhei no Magic Kingdom São várias cartinhas diferentes Que era para fazer tipo um jogo Você ia fazendo os feitiços Com esse mapa aqui Pelo parque Muito legal Essa é da Mulan Do País das Maravilhas Da Eva Do Pato Donald Do México Dos Incríveis Que é o Gelado Esse aqui é do Enrolados Esse aqui é o Balu Do Mogli Esse aqui é Também do País das Maravilhas Mas é do Chapeleiro Maluco Tem esse aqui que é do Carros Esse aqui que é do Ursinho Puff E o último é do Bambi Que é o Coelhinho Chamado Tambor Que eu tenho duas iguais Só porque eu achei que ia me dar bem Não ia tirar repetido Ó Bom Esses três cartõezinhos aqui São dos parques da Disney A gente trocou o voucher Pelos cartões Cada um tem seu cartão O do Pato Donald É do meu pai O do Mickey É meu E o da Minnie É o da minha mãe Esses são os cartões E dá pra entrar em todos os parques da Disney E claro Se você comprar o ingresso Fui em quatro parques da Disney Que foram Animal Kingdom Magic Kingdom Epcot E Hollywood Studios Aí eu fui em dois parques da Universal Que não tinha cartão Era só o voucher São dois parques da Universal E nos dois tem um pedaço do Harry Potter Esse é um parque que é o Universal Studios E esse é o Island of Adventure Ambos tem o parque do Harry Potter Inclusive você pega um trezinho E vai de um parque para o outro E aí eu fui em mais dois parques Que é o Sea World E o Bush Gardens Mas no site dá pra vocês verem o mapa direitinho E em todos os parques tem o mapa em português E em todos os meus vídeos Dá pra vocês terem uma ideia de todos os parques E tudo que tem neles Esse cartãozinho aqui Se chama Fun Spot É tipo um parquinho de bairro Só que enorme Eu gravei pra vocês na minha rotina noturna Tá aí no canal Isso aqui são os cartõezinhos dos fotógrafos Que ficam pelos parques Sabe quando você vai em uma atração E tem a telinha ali com as fotos que tiraram da sua cara Aí você passa esse cartão na máquina Pra pegar a foto Aí depois acessa o site pra comprar Bem legal e prático Por último tem essa caderneta aqui Com os pontos das nossas jogadas De golfe Gente lá era muito legal mesmo Foi muito legal brincar de golfe Bom é isso Essas foram as minhas cumprinhas de Orlando Sem dúvida Foi um sonho realizado Essa viagem Cada parque Cada detalhe Tudo é simplesmente incrível E eu desejo que cada um de vocês Um dia Passem por essa experiência E eu gostei de todas essas cumprinhas Que eu fiz Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Pra me incentivar Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Ate seus vídeos favoritos E até o próximo E até o próximo